tá ligado? Graças a Deus esperamos que seja um brasileiro e não essa porra dessa TK, mas algum deles vai passar, tá ligado? Então esperamos que esse algum deles que passe, cresça daqui até lá, mas não importa quem passar vai ter passado full no coração e na raça brasileira é só isso mesmo E quanto tempo será que vai demorar pra aquele garotinho que apareceu chorando se recuperar do sonho perdido? E de ver o vexame e de ver o time que ele tanto ama ter sido humilhado Que isso, cara? Pô, mas nesse nível aí vai ter que tocar esse áudio hoje sete vezes Que duro, cara Que duro